Ainda há tempo, foda-se o lamento, foda-se o talento Se você não se entrega 100% Eu acelero na BR, da janela eu sinto o vento Vim direto da cidade, só na selva de cimento Você não sabe, eu já vi lá dentro Situação é grave, caio no esquecimento Vivendo no freestyle, sou feliz por um momento Essa vida é várias fases, é novidade, eu sempre aprendo Tudo foi pra me deixar mais fumar De 200 na curva, mano, não conto com assuntos Tudo agora escutando minha mente e minhas vozes Eu passava extenso, fiz dele meu passaporte Interplanetário, territorial, suspense dramático Não entenderá o final, nem liga tô sem sinal Sem brigas sente o sinal, não reduzo no sinal Mas resumo teu final Sei bem, quem diz e quem são Pratico, são poucas, mano, me passa o cifrão Mano, sabe o que se passa quando me contrabilhão Vou demais pro racional, abriu o céu, tremeu o chão É que com cada verso tô calando 25 Boca para a coça, amarra a boba Tu só vive pelas boca e não sabe o que sai da boca Tô voando o tempo, vou, vou Deixa o tempo voar, deixa o mano voar Tudo foi pra me deixar mais fumar De 200 na curva, mano, não conto com assuntos Tudo agora escutando minha mente e minhas vozes Eu passava extenso, fiz dele meu passar por parte Me vejo no olhar do pivete que sonha Eu vejo, ouço um gemido de pressa que sempre me acompanha A vida é desse jeito, um dia bate, o outro apanha Melhor andar ligeiro, aqui se faz, aqui se ganha Então se liga, moleque, eles querem te ver na tranca Então não desista, pivete, diamantes brinham na lama Então segue, feed, investe, o mundo é feito de quem sonha Rede de Janeiro, tá mole, tu beija a lona Tchau 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 Tchau